Os alunos não entram na frente não. O cara da Globo que falou isso, ele ia falar queimam a roupa ele, a queimam a roupa. Ele ia falar queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele. Ele ia falar queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele. Ela veio pra mim também, falou assim. Bola, deixa a bola. Segura a batida, não cobra, atrave com a roupa, pode jogar. Segura a batida, não cobra, atrave com a roupa ele, a queimam a roupa ele. Segura a batida, não cobra, atrave com a roupa ele, a queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele. Segura a batida, não cobra, atrave com a roupa ele, a queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele. Segura a batida, não cobra, atrave com a roupa ele. Segura a batida, não cobra, atrave com a roupa ele, a queimam a roupa ele, a queimam a roupa ele. O que é isso? O que que ele deu agora, Jesus? O 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 que ele deu agora? O que ele deu agora? Boa! Boa! Caramba! Não vai poder encostar mais nele, não, gente? Pode encostar, não. Mas é perigosa. Sabe por quê? Se eu não me engano, é que é a terceira ou é a quarta falta. Aí, tá vendo? A quarta falta, ó. A gente tem que ter cuidado agora. Apesar que faltam quatro minutos. Ainda dá mais pra untinho em casa. Eu acho que entra assim, né? Geralmente, ele põe quatro minutos cada um. Ó, amiga, mas o primeiro que eu falei foi, né? Mãe? 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 Nossa, não é pênalti? Não, 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 não. O cachorro! Agora você consegue bater. Sai daqui também,inho Similar. Ah, tem de nada. Mãe? 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 Que frantes38 iscov kam ou o inimigo. Obrigado. Obrigado. Eu achei que o João não tinha visto. Muita raça aqui. Obrigado. 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 Vamos ser campeão, vamos Flanejo, e a maior paixão vamos Flanejo, e essa força vamos conquistar. O que é isso? Esse passe! Vai Severo, tá indo sem gol! Ele mereceu o gol, cara! O que é isso? 17 centenas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bate! 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 Boa, 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 boa! A bala, gente, a bala! A bala!